Descobri que sabia que decidi caminhar Me vestiu para ouvir tua voz Se eu te amo, menti de mim mesmo Mentir o seu lugar no meu coração Com coisas banais, me tornei a amar Enquanto tudo se esvai, com tudo que é fraco Me encontrei no chão, me lembrei da tua voz Dizendo que te amo Descobri que sabia que decidi caminhar Por isso eu me avalii tua voz Por isso eu te amo, menti de mim mesmo Mentir o seu lugar no meu coração Com coisas banais, me tornei a amar Enquanto tudo se espalha Com tudo que é pra colocar Me entrei no chão Me lembro a voz Eu te amo Olha para mim Preciso de ti Eu quero sentar em tua mesa E te chamar de pai Olha para mim Quando eu me perdi Olha para mim Senhor Quero me entregar Quero me mover Quero entender esse amor Que na cruz em cima Quero me entregar Quero me mover Quero me entender esse amor Quero me entender esse amor Quero me entregar Quero me mover Quero me entender esse amor Que na cruz ensinou Olha para mim Olha para mim Preciso de ti Eu quero sentar em tua mesa E te chamar de pai Olha para mim Quero me mover Quero me mover Quero me mover Quero me mover Amém. Amém.